Cada prato da tradição culinária tem uma história por trás, aquela do aglio e peperontino, nasce na década de 80, em Milão, na Itália. Naquela época, Milão estava bombando na economia e na finança. A bolsa de Milão era a mais potente do mundo. No mesmo tempo, nas cozinhas dos restaurantes mais famosos, o Alain Ducasse e o nosso Gualteiro Marquês estavam mudando por sempre a culinária do mundo. Esse prato era para o povo que voltava do trabalho, super cansado e não tinha nada em casa para comer, porque não teve tempo de ir no supermercado. Mas todo mundo em casa tem uma garafa de óleo, bom, de óleo extravergine de oliva, uma cabeça de alho e pimenta. Então, assim nasceu o aglio e o aglio e peperontino. A receita é muito simples e principalmente muito rápida. Tudo o processo vai ser feito durante o cozinhamento da massa. Então, são oito minutos. Você coloca água para ferver. Numa panela, bastante água. Lógico, sempre o percentual de sal é 10 gramas cada litro de água. Coloco o espaguete de boa qualidade. Na panela, coloco bastante azeite extravergine de oliva. Eu começo cortando o alho na medade e tirar o broto que tem no meio. Aquela, eu chamo de alma. Significa que o alho não está tão fresco. Não é que está ruim, mas é difícil para digestão. Então, tirando, vai melhorar tudo e vai ficar a massa um pouquinho mais fresca. Vou tirar, eu vou cortar bem fino e colocar tudo a frio. Ainda não liguei o fogo. Vou colocar também um pouquinho de água. Essa é uma dica que quase ninguém fala. Colocando a água na frigideira junto com o alho, azeite extravergine de oliva, o alho não vai fritar, não vai torrar. Vai, no começo, ficar um pouquinho mais macio, depois vai ficar dourado. Essa é uma dica ótima, porque a massa tem que ter o gosto de alho, não de alho queimado. Então, esse é essencial. Coloco também pimenta fresca. Eu corto na medade. Eu tiro os sementes da pimenta, porque são sementes que dão aquele pimentão forte. Eu, nessa receita, não estou querendo que seja muito picante. Eu estou querendo o gosto da pimenta fresca. Então, usar pimenta fresca seria maravilhoso. Se não tiver, pode usar também aquela seca. Vai ficar mais apimentada, não vai ter muito gosto de pimenta. Mas vai ter o mesmo resultado. Muito bom. Depois, agora, eu vou ligar o fogo. Ligo o fogo, deixo, como falei, cozinhar o alho até começar a ficar dourado. Quando ficar dourado, desligo. No mesmo tempo, eu já joguei a massa na água. Está cozinhando. Chegou o ponto perfeito ao dente. Vou tirar, colocar um pouquinho de água fria para bloquear o cozinhamento e descorrer a massa. Assim, deixando um pouquinho de água, pouco, eu vou colocar na panela junto com o meu molho que criei. Eu vou fazer, como se fala na Itália, saltar. Saltare la pasta. Essa é ótima, porque a massa tem que pegar o gosto do molho. Se eu colocasse o molho em cima, vai ficar uma massa branca com óleo. Então, não vai ter graça nenhuma. Desligo o fogo. Essa é a hora que eu vou pegar um pouquinho de salsinha, não coentro. Coentro é para outras receitas. Salsinha. Aquela bem fresca. Aquela bem natural. Vou picar bem fina. Vou tirar as folhinhas, separar as folhinhas, colocar numa tábua de madeira, dobrar as folhinhas e começar a cortar bem fina. Picar que seja muito, muito, muito fina. Com o fogo desligado, coloco a salsinha, dou a última mexida, a última saltata la pasta e o nosso prato está pronto. Continue com a gente, inscreva-se no nosso canal e compartilhe as fotos da receita de Samba Cooking que você preparou na sua casa com o hashtag SambaCooking no Instagram. Assista esse vídeo que é um outro clássico da década de 80 da Itália, Tagliatella Salmone. Tchau, a presto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho